Música Tiago vs LC Tiago começa Chega com a nossa família que é final Chega naquela energia Não quero, não quero ver Saque Sorta nois Ei 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 Aaahh Uou! 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 Matosu, mano, ai Ae 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 O vídeo é de volta, vou te ouvir pra te quebrar É de ser desculpa, hoje você não vai aguentar É um rap bom, ele é vivido Hoje é o dia que você se arrepende de ter nascido De ter entrado nessa terra E você subiu no fogo, mas você não tá pronto pra guerra Não adianta nem com referência Até porque agora eu já te mostro minha competência Até porque ser comum Já te explico que esse cara é só o boom Até porque mano, essa é a parada Até citou o crioulo, só não cita seu nome Porque ele não vale nada Não sei não Boa noite, o corre é esse, certo? Matar ele Matar ele Não é perconha, você fica na escola Os caras vão lembrar dessa data e falar que eu fiz história Você tá lembrado na moral Eu não tenho culpa se você não tem referência no rap nacional Você tá ligado, eu falo de crioulo, eu falo de manobral Também falo de marechal Você tá ligado, eu chego pra rimar Eu tenho argumento Fala aí o que você tem a fazer Nada, fica com a boca calada Você tá ligado que eu chego fazendo a improvisada É tipo porta-volta, eu te dou em couro Você encosta no rolê, mas eu que fico com ouro É conta merda Você tá ligado, o rap prolifera Eu fico com ouro Porque é 2017, essa porra é a bota em era Fala aí Caralho, em boa final Família, round pesado Parulho para onde vinou Agora continhando Falou Parulho para onde vinou Pac-0 L.C Fala Pac-0 L.C L.C recomeça Eu quero mel, quero mel Chad Muito boa noite, é isso Não é porque eu sinto referência na oral É porque eu amo tanto rap que acaba sendo natural Você tá ligado na levada A rima dele não é natural Ela é decorada Porque eu chego no Fribro Eu sou natural Então me chame de Pintabonô Esse é o Pintabonô, a rima é prática É o Pintabonô de exaltar E você não resolve essa matemática Na prática eu vou exercitando meu flow Te quebrando na patinha E a patéia grita roma Você tá ligado no tronc CD Eu te dou um cancho, mano, eu vou te bater Eu posso citar o piano, eu mando bem Eu sinto o nabo, o raquinho, o tem-clém Você tá ligado? Aí é meu mano, eu rindo assim Eu sinto pra fazer história Sinto quem fez história pra mim Pesado tio Você se acostuma Mas infelizmente você nunca vai ser uma Então, aí que você tem que aprender E você vai ver o lado que eu falo pra você Se não vai nas referências, pode pá Só que os caras que se se vão Você só vem e te dão lá Até porque, mano, a atitude de homem Não é só se tá e representou as caras no microfone Até porque, seu cuzão Quem quer janta, tem um milhão de referências Se não traz ela em cima do palco, vai em vão Graças a senhora Então, falam de vocês Barulho para as rimas do L.I.C. Barulho para as rimas do T.I.A.G.O. 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 de vontade, pelo amor, pelo hip hop, esse é o truco, como se fosse a fita passada com Nelson Triunfo, e só no CD cê sabe, tio, que eu vou fazer no rap que é bem versátil, porque eu rimo aqui nesse dia, os cara fala versátil, eu faço cinquenta poesia, todo dia minha caneta é treta e o cara fala, porque nós chegamos no hip hop e nunca é por fala, porra no microfone, cê tá ligado para aí, fazer as rimes e dar orgulho pro meu pai, e fica preocupado de verdade, ele que me apresentou, que também é sabotagem, pra mim é um ótimo, eu sou como DJ, viajando entre todos, eu queria viajar todo o Brasil, na moral, pra sempre a letra, o coração das pessoas, o rap nacional, e se chegar no final, meu mano, no bagulho, se chegar no final, fala cara, além de tudo, o cara de todos, ele que est seçam, ela será até o mesmo tempo, e também sua bar 38.